Começando mais um vídeo no canal Vida na Fazenda e hoje pessoal vou estar fazendo aqui um breve resumo sobre bezerro, se compensa você criar bezerro ou se compensa você deixar a vaca parir, desmamar e esperar crescer para depois você vender. Vou estar dando minha opinião e também está citando os preços atuais. Então pessoal, um exemplo aqui, vou usar esse bezerro. Essa vaca pariu há três meses. Estava vendo, fiz o grave um vídeo anteriormente, eu estava na dúvida se era três ou mais de três um pouquinho, mas fiz três meses. Aí pessoal, aqui na minha região o preço do bezerro está de R$ 400,00 a arroba. Então você põe a vaca na manga, com seis meses eu tiro o bezerro, aí você tira o bezerro com mais de seis arroba. Aí você vai e vende o bezerro. Você não teve gasto nenhum pessoal nesse período, o gasto que você teve é o mínimo. Aí você pega e vende. Ou você faz o contrário, você pega o bezerro e deixa o bezerro crescer para chegar nesse nível, nesse nível desses outros que estão aqui, desses maiores, desse outro carrote aqui azul e assim por diante. Aí você vai fazer as contas pessoal. Desse bezerro, você acabou de tirar da mãe e vendeu por R$ 400,00 a arroba, ou você vai esperar crescer para daí você vender. Aí você vai ter aí pessoal, uma diferença, um exemplo. O bezerro desse dá R$ 3.000,00. Aí você vende de cá por R$ 4.000,00. Aí você ganhou R$ 1.000,00 nesse bezerro. Mas se você for pôr em conta pessoal, você teve seu tempo, teve o gasto que você teve para tratar do pasto, teve a medicação, teve o manuseio. Então pessoal, se você for pôr tudo em conta, o bezerro, você desapartar e vender é muito mais vantagem do que você esperar o bezerro crescer, chegar aí a carcaça de R$ 12,00, R$ 13,00, R$ 13,00. E também pessoal, sobre essa situação, para mim, no meu caso é vantagem. Agora não sei do caso de vocês, às vezes vocês também usam semi-confinamento, confinamento, aí sim dá resultado. Mas para mim, no momento, do jeito que está aqui o preço do bezerro, é mais vantagem. Tirei do peito da mãe e já vendi. Isso para mim é muito mais vantagem do que esperar o gado chegar a esse porte, desse branco aqui, que é maior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Chegar o porte de R$ 14,00, R$ 15,00. Para mim é muito mais vantagem, tirou do peito da mãe e vender, do que ficar nesse porte pessoal. Até porque o gado para baixo aqui não está o preço muito alto. Eu considero como razoável, poderia estar mais caro. E é isso pessoal, mais um vídeo aqui explicativo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aí seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito, deixe seu comentário também e até o próximo vídeo.